Eu vou tocar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e de ilusão Eu quero te dizer que te preciso Que continue sendo aquele amigo Que quer estar contigo Mesmo sendo assim Em forma de canção Eu não consigo me amar Escute a minha voz Eu ando tão sozinho Não consigo me dizer Eu e você já estou Não consigo me amar Escute essa canção É a única maneira que eu achei para chegar Até seu coração É a única maneira que eu achei para chegar Dá três fichas e a balabra